Deixe agora o seu comentário, queremos conhecer a sua experiência, e esse conhecimento vai ajudar outras pessoas que precisam de ajuda e buscam resultados. Os participantes estão comentando que o alecrim é bom para combater a tosse, gripe e asma auxiliar a menstruação e no tratamento de dores reumáticas, contusões e evita queda de cabelo. Ajude-nos a descobrir como funciona na prática. Depoimentos e dúvidas serão respondidas pelo nutricionista, e no link aqui embaixo você vai encontrar as dicas importantes da nutricionista, as contra indicações e como usar o alecrim de forma eficaz. Clique agora no link aqui embaixo. É grátis e veja os 27 principais benefícios do alecrim para a saúde e para a beleza.